Já tá ao vivo, Josemar, ó. Dá uma olhada aí pra ver. Acho que é isso. Tá bem pra trás? Tá. Salve, galera que tá chegando aí. Dri, fala aí, Sadam, pra ouvir bem. A gente tá fazendo teste aqui. Meio que iniciou a live do nada. Comenta aí, galera, se tá dando pra ouvir bem. Tá baixo, ela disse. Depende se você tirar um... ...tá um ventilador pra lá e... ...a gente tem que ficar mais quieto, né? Vou colocar o fone lá e a gente... Não, não, não tem microfone. Tem. E a gente usa o microfone aqui. Mas tá dando pra ouvir. Tá. Ela perguntou se tá baixo. Eu pergunto. Tá baixo? Tá muito baixo? Comenta aí, galera. Tá bom, né? É, aberto. Tá bom. Melhor ouvir. Tá bom. Aqui tá dando pra ouvir, né? Acho que sim. Aqui tá baixo, tá caramba. Deve ser o meu celular. Eu vejo esse outro lado aqui. É, depois a gente coloca o microfone pra ver se melhora. Ah, se eu escalar um pouco mais alto também... Vou tirar aqui o fone do meu telefone. Tá bom? Comenta aí, galera. Mais alguém? Só tá baixo só Badri ou tá baixo com mais alguém? A gente fez o melhor aqui. Se tiver que mudar agora, vai ser confitado. Bom... A gente decidiu hoje falar um pouco sobre a iluminação, dentro da perspectiva que o heliporto traz. E a maioria dos namastê, eu acredito. Aquela visão de iluminação... Quando você se ilumina, aparentemente você vai encontrar o prana, você vai encontrar a alegria extrema, a unificação com o todo, né? Como se fosse aquela... Aquela sensação de alívio perpétuo. Perpétuo. Ah... Vou mais ou menos pro Shirley. Eu salvo. Tássia, salvo. Tássia. Jates Moreira, salvo. Michael. Marcela. Adrino. Eli. Salve em geral. Ninguém comentou. Tá dando pra ouvir aí, galera? Ninguém comentou tá dando pra ouvir? Ah, tá. Tá meio baixo, mas dá pra ouvir. Pra acompanhar. Então, beleza. Se quiser testar o fone, a gente... O fone dele é pendurado e, de repente, a gente traz mais sons, né? Ou não, mas pode até abafar mais. É, pode... É, pode... Então, ó... É... Salve em geral que tá chegando. Eu com Josimar, eu resolvi gravar esse vídeo, né? Falando um pouco mais sobre as questões que envolvem o heliporto e seus alunos. Porque, pra quem é novo aí, e não nos conhece ainda, Uma rápida apresentação. Tanto eu quanto o Josimar, a gente estudou muito conteúdo do heliporto. E eu acabei estudando um pouco mais que ele, porque... Como eu já expliquei em vários vídeos, eu era bem fanático, assim, né? Por conhecimento e por expandir a consciência. Então, eu admirei muito o trabalho do heliporto e, por isso, eu estudei por muito tempo. E... E isso foi desde o início do trabalho dele. Quando eu conheci ele, eu ainda tava gravando as palestras e tudo mais. E eu e Josimar, a gente já gravou diversos vídeos falando sobre o que a gente aprendeu com ele. E o que a gente, hoje em dia, né? Acha um pouco... Como é que eu posso, Rodrigo? Não dá pra dizer que não é verdade, mas eu acho que é mal interpretado, né? É, mal interpretado. É, a forma com que ele coloca nas palestras. A gente vê a intenção ali por trás, a gente hoje consegue observar isso. E... E vê que não é questão de intenção, né? De ele... Ou se contradizer ou fazer com que os alunos pensem. Talvez até porque ele também não saiba, né? O que é de verdade a iluminação, por isso também. É... Mas tudo indica que ele sabe. Mas, primeiro, ele faz como se fosse uma... Uma isca, né? Trazer o pessoal pra encontrar a iluminação. A partir da perspectiva de que Deus é amor, que basta emanar amor e que... É, com isso, toda prosperidade vai aparecer na sua vida. E... E essa questão da iluminação que, aparentemente, você vai estar nessa sensação de alívio extremo ali. Que a gente aprendeu basicamente diferente, né? Quando a gente chegou no bode. Tem um pouco também de pacote de informação que a gente trouxe da religião evangélica também. Daquela interpretação que eles fazem da Bíblia, né? Daquela forma do Velho Testamento. E do Novo Testamento ali, linkado ainda ao Velho Testamento. Então, a gente acaba trazendo um pouco disso. Aí, depois, pega o helicômetro. Daí, fica meio confuso, né? Porque o helicômetro assume que Deus existe perante a ciência. Perante a física quântica. Mas de uma forma meio fria, porque seria só uma energia, né? Do vácuo. Do vácuo quântico. Assim como na cabala, né? Exatamente. E a região evangélica já deixa esse calor, mas também não... A gente escolheu o título, né? O tema, pra deixar bem abrangente a live. Porque a gente quer mais é bater um papo, né? E escorrer sobre o assunto. Falar diversas coisas. E é interessante, eu acho, a partir desse tema, né? Lembrar que, tipo, alguns poucos alunos passaram pela escola. E depois, por questões internas, falta de entendimento sobre algumas coisas. Ou então, até de carência, né? Esperar alguma coisa e não se sentir realizado, né? Perante aquilo que se liberou, né? A expectativa. Então, algumas pessoas saíram. Dessas poucas pessoas que saíram, algumas costumam dizer assim. Ah, o povo da escola de Lúcio não se preocupa com a evolução. Eles não querem se preocupar com a iluminação. Com se resolver, né? Trabalhar sobre si mesmo. Aí eu acho estranho. Porque é o entendimento sobre iluminação, né? Que pega na questão do povo da Helicote. Porque ele fala o seguinte. A maioria dos alunos da Helicote pensam o seguinte. Que uma centelha divina nasceu, né? Ela não existia. Quando ela passou, ela existia em algum momento. Porque ele sempre vem dentro do tempo. Não sei o que ele foge, entendeu? Mesmo, por exemplo, quando eu tô falando de centelha, eles acham que eu tô falando, igual eles falam, eles acham que eu tô falando do quântico, né? Mas quando você fala que uma centelha nasceu, você já tá trabalhando dentro do tempo. Nasceu, morreu. É daqui pra lá. Quando você tenta binarizar o quântico. O quântico não é binarizado, né? Como assim, existe a constatação da luz de si mesmo que aí antes disso não tem antes, não tem tempo. Mas é alfa-inômico, o princípio é o fi, óbvio. É só o fluxo, só o processo. Então, eles não entendendo isso, eles pensam, nasceu uma centelha. A partir do momento que a centelha nasceu, já tá dentro do tempo. A gente já tá no tempo. A gente já tá contando o tempo. Então, já tá dentro do tabuleiro, de um corpo, de uma estrutura eterna. Mas vamos lá no raciocínio deles. Eles pensam que uma centelha nasceu. A partir do momento que ela nasceu, ela é envolvida por um ego, né? Esse ego começa ali o seu processo de evolução que encarnação, após encarnação, vai adquirindo experiências de karmas e dharmas. E assim ele tem um percurso infinitamente até quando ele puder evoluir, né? Só que aí o que acontece? Aí a pessoa fala que a gente não quer evoluir nem nada porque a gente entendeu a seguinte questão. O ápice da iluminação seria o quê? Simplesmente você entender que você está dentro de um tabuleiro, né? Que vocês são feitos de momentos eternos. Tudo passa, menos esses momentos que são eternos. Entendido isso, você vai ver que você tem sete momentos básicos que são as virtudes e no contraponto de observação e perspectiva você tem mais sete que são os pecados, né? Virtudes e pecados. Entendendo isso, e esses paralelos, um intervalo entre essas misturas, né? Você tem doze, né? Doze de cima, doze de baixo. Você tem vinte e quatro. Então o tabuleiro, né? O culto metatron. Você entendendo esse tabuleiro, você entende ali o processo em si, né? O corpo, né? O corpo da luz, do reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano. E entendendo acima desses reinos anteriores, você olha do reino débito, quinta dimensão. Então você trabalha em cima desse processo se protegendo das emoções, né? Então você... Esse é o ápice da iluminação. Só que eles não entendem isso por falta de assassino. Deveria pensar, ó. Se existe lá o... A escala de Maslow, né? As necessidades humanas. Isso. Se você tem na primeira escala ali a necessidade de sobreviver, que é a fome, né? Ter casa, essas coisas. Se você soluciona esse problema, você vai para o segundo, que é a questão de sexualidade, de reprodução, de ter um relacionamento. Se você supera todos os degraus, quem vem do helicóptero entende muito bem e vai para o sexto degrau... Acho que caiu aqui. Ah, mas... Já caiu? Deve me perceber lá como é que caiu. Não, aqui tá rolando ainda. Tá. Aí foi aqui. Botou, né? A gente pensou que tinha caído aqui, galera. Mas vamos lá. Quando a pessoa entende... Quando a pessoa entende o que é o sexto degrau, que é a unificação com o todo... É difícil explicar isso aí, cara. Tipo, eles precisam entender que esse negócio de evolução... É só para ver que, assim... Pega os teus sonhos aí. Pega os teus sonhos e teus traumas. Assim, eu tenho certeza que você vai conseguir linkar um sonho com um trauma. Você vai conseguir linkar. Por que você tem o sonho, de repente, da casa própria? Aí tem... Ah, porque eu nunca tive. Então, o contraste disso é não ter... Esse não ter perante um coletivo que tenha te faz sentir menor, por algum motivo. Então, você quer se equiparar. Porque, na verdade, existem cálculos que dizem que é melhor você pagar aluguel do que você ter a casa própria. Em relação à manutenção, IPTU... Enfim, entre outros fatores, tem pessoas que dizem que é melhor. Se você é uma pessoa que viaja muito, ter uma casa própria, é praticamente você ter um hotel para você ir no final de semana. Porque durante a semana você está viajando. Então, tem algumas situações que não é questão de garantia, né? Ter a casa própria. Até porque você ter a casa própria, por exemplo, num lugar muito perigoso, você corre o risco de não ter mais. Uma chuva, você perde. E aí? Aí é a casa própria que você quer? Então, quando você começa a pensar por que eu quero tal coisa? Por que eu quero o carro? Por que eu quero o emprego? Por que eu quero o X? Aí você vê que por trás disso tem um trauminha. Aí você fala, pô, então vou tentar tratar esse trauma. Esse é o processo que nós passamos na EDL. E esse é o processo verdadeiro de iluminação. Você conhecer seus sonhos e seus traumas. Porque aí você vai... Conhece de ti mesmo quando você herar os deuses. Exatamente. E esse conhecer a si mesmo é reconhecer sempre quando você está agindo ou interpretando baseado nesses teus traumas. Eles são muito fortes. É o que te dá a força, né? Assim, de vida. Caraca, venci isso, passei por aquilo. Consegui, conquistei. Trabalhei duro para conquistar o meu diploma X, etc. Então você sente aquela força, aquela energia, né? E isso é feedback. A gente fala que é... É o que o Nascerra Min fala lá que é a percepção de existência. Você se percebe existindo no reflexo das tuas atitudes. Você age, alguém dá o feedback e você sente se você fez certo ou errado. De acordo com o feedback, você aceita e aprende. E essa é uma das coisas que no processo de iluminação a maioria dos namastês, eles não aceitam. Que é vencer o orgulho e aceitar estar errado. Por isso que o Bob sempre fala, né? Que nós somos o erro. Se a gente entender a nós mesmo como erro, Deus aparece como a ser. Que é a coerência, que é a simetria. Daí você já vai se sentir confortável. Você já vai se sentir que tem um norte. Então quando algum irmão te chamar atenção por algum motivo que você sente que... Aquela dor, aquela falta de feedback ali... Porque, pô, não era isso que eu esperava. Eu esperava outra coisa. Mas é questão de você se colocar no lugar de Deus. Aí você acaba esperando o que você vai fazer, vai conquistar. Daí você não faz, não conquista. Você vai falar que é culpa de quem? É de Deus ou sua mesmo? Você fala, não, é eu que errei em algum momento. É isso que o Bob ensina. Eu sei que eu errei. Perdão, meu Deus, por estar duvidando de... Da tua grandeza, da tua companhia, da tua força e da verdade. E focar. Essa é a hora de focar. E muitos dos que saem daqui, saem exatamente nesse ponto. Porque eles acreditam em algo. Aí é como você disse, né? As necessidades deles não são supridas de acordo com aquilo que ele acreditava merecer. Não sei, de repente, em relação a brilho, etc. Atenção, brilho. Atenção. Eles acabam se perdendo no momento que era pra mostrar a fé. Que a fé se mostra no momento de dificuldade. Olha, hora, bola. Da onde mais você vai mostrar a fé na certeza? No cálculo matemático eu tenho fé? Não, você constatou. A fé envolve um pouco de certeza sem saber o que você sente no fluxo. Por exemplo, né? Não tem como estar errada essa conta que a gente fecha. Conta também vai parecer que é cabala, mas não é cabala. É óbvio. Hoje já é óbvio. É a cabala verdadeira. Viva. Porque o que chama cabala, antes de mais nada, o Rogério comentou aí, é verdade. Que o som tá meio baixo, só que sempre vai pro canal. E a gente dá um grau, um volume. Então, depois eles vão conseguir ouvir bem melhor, só. E... Como é que era? O que você tava falando? Aí a cabala, o que é chamado de cabala hoje em dia, na verdade é uma deturbação do conhecimento. Que é a alquimia dosferiana, né? Exatamente. Então, na alquimia dosferiana, inclui na conta ali o espírito, né? O espírito. Que possibilita ali o plasmar do verbo no tempo. Já a cabala aí, a cabala ateísta, elas tentam, como é que eu posso dizer, anular o espírito. Anular o espírito do mundo, né? Pra ter um tempo seguro. Pra ter um controle. Pra ter um controle e não permitir que esse verbo plasme, né? Exatamente. A gente explicou isso em vários vídeos. Talvez aí, se tiver algum aluno do Helicôr presente, fica difícil entender nossas argumentações. Argumentações, eu sei da dificuldade que existe pra eles nos entenderem, porque eu era um aluno fervoroso do Helicôr, tá ligado? E quando eu me deparei de frente com o Bob pela primeira vez, eu lembro a diferença de vocabulário, né? De formas de ensinar, entendeu? É diferente. É diferente. Ainda mais que eles vêm cheio desses estereótipos, é bem estranho falar. Porque quem vem do Helicôr acaba vindo cheio de estereótipos. Porque, ainda mais olhando do ângulo, a gente olha o que é a nossa escola. Porque o ângulo que o Helicôr puxa pro trabalho dele, ainda que ele tenha muito conhecimento e ninguém tá falando que ele não tem, é um conhecimento vasto, ele sempre tende a criar um... Porque são infinitas possibilidades. As infinitas possibilidades, ela permite as probabilidades de se calcular, né? Dentro daquele tabuleiro e posicionar uma realidade que seja coerente perante ao ângulo daquele que tá observando. Então, como ele observa mais ali na estrutura da luz, daquele ponto amarelo, que é o flutuar, que é o soltar tudo, que é o namastê. Quando ele olha desse ângulo, ele vai enxergar por esse ângulo, entende? Mas, por isso que ele posiciona as coisas no trabalho dele como ele posiciona. Mas daí ele enxergar por esse ângulo e querer dizer que esse ângulo... É o certo. É o todo, né? É o todo. Isso, isso... Ele tá jogando boa parte da obra de Deus fora. Ele tá dizendo que Deus errou. Sim, exatamente. E isso acontece quando ele afirma, por exemplo, na palestra da Kenaton, né? Que se fulano, se clano não tivesse feito isso, isso e isso, tudo estaria mais evoluído. Mas aí errou, viu? Como se isso não fosse passo do processo de aprendizagem. É uma coisa também que eu acho que o pessoal buga... Não sei, eu acho que eu não tinha essa informação quando eu estudava velho corpo. É o que é de fato a consciência. Por isso que eu uso, às vezes, o... Até falei ontem, na ocasião aqui, que o Nassim, raramente, vai mostrar melhor na matemática ou na física o que é a consciência, que é o feedback. Porque a frase que ele usa é bem parecida com a frase que o Bob usa no livro, né? Eu sempre destaco essas duas frases. Que é a luz mergulha no espiritão pra conhecer a si mesma. E ele fala que a menor oscilação no espaço-tempo possível, a menor coisa que o universo pode fazer é o fóton cruzar a si mesmo. Aí, pô, o fóton cruzar a si mesmo com uma luz buscando a si mesma, é o link que me fez entender melhor ainda pela parte física da coisa, né? Aí, o Bob trouxe pelo espírito. Você sente, nós somos a luz procurando a si mesmo. Você se inclui, né, ali. Aí, quando fala, o fóton cruzando, é só um fóton cruzando a si mesmo. Não é eu, não me inclui, entende? Então, o Bob inclui a gente no tabuleiro e mostra que é tudo a mesma coisa. Do reino da luz até nós, esse feedback, esse retorno de existência é o que nos mantém vivos. E o Hélio Couto, ele não ensina a consciência dessa forma. Ele ensina que a consciência é uma frequência, mas ele não fala que a frequência é de perspectivas. Por exemplo, na palestra do Hélio Couto, que ele fala sobre a criação, tem essa palestra específica. Ele fala em vários lugares, mas tem uma específica que se chama A Origem. Tá no livro de Atom ou então na conversa no astral. Ele sempre trabalha, por isso que ele tem dificuldade, ele sempre trabalha com o tempo. Por exemplo, na criação ele fala, ali existia Deus. Aí ele foi e criou os arquétipos, entendeu? Antes de tudo, Deus Arquétipos. Esse Arquétipos saiu e começou a povoar o mundo. Aí você percebe como ele fala da criação dentro de algo que já existe, sem explicar isso. Porque, por exemplo, os Arquétipos, a gente explica. É tipo, quer ver como... Os Arquétipos vêm depois. Eles falam muito, o Paul, o Paul fala muito assim. Ah, vocês raciocinam em termos de dualidade. A gente tem que sair da dualidade. A gente tem que ir para o mundo. Só que eles não entendem o que é o mundo. O raciocínio certo seria o seguinte, pensando como eles. Esse Uno que eles falam, seria ali as infinitas possibilidades. Certo? É o quântico, é a onda. Ali tudo pode existir. Detalhe, se ali é Uno e você consegue ver o Uno, então são dois. É você e o Uno. Então, o Uno é uma coisa só. Aí você tem que se incluir e se ver como Uno. E se você se ver como Uno, você vai entender a ideia. Mas, então, esse Uno são infinitas possibilidades. Imagina a consciência com infinitas possibilidades de existir, seja lá o que for. Esse é o Uno. Então, esse Uno é parado, ele é travado. Porque é tudo e nada ao mesmo tempo. Não tem nenhuma referência para ele. Não tem nada. É, são infinitas possibilidades. Nada existe. Mas tudo pode existir em potencial. Mas para algo existir, para esse potencial se tornar real, você vai ter que se movimentar. Entendeu? Imagina que só existe o escuro. Para que exista algo, a luz, ela tem que se mover. Quando ela se move, você começa a ter a magnética. Aí que você vai começar a contar tempo. Então, para você falar assim, que seres povoaram em tal lugar, você vai ter que entender que as infinitas possibilidades de existir em potência. É, o Bob já falou, é como se o início de tudo fosse a todo instante. A todo instante é o início e a todo instante é o fim. Então, esse é o Uno. Esse seria o Uno que eles falam. Mas para você que está falando que a gente fala de dualidade e não entender o Uno, por que eu acho que eu cheguei nesse ponto? Porque eles acham que iluminação é quando você, pum, vai para o Uno. Vai para o Uno, né? Só que o Uno, ele queima. Não deixa de ser, entendeu? É, mas é isso que eles não entendem. Ele queima, ele é a morte, seja em qualquer aspecto. É, mas não é bom. Não é que não exista isso. Existe, mas é o quanto traz o que a galera espera. Qualquer ser que chegar nesse ponto, e isso aí tem histórias provando, ele não vai querer ficar ali. No máximo, ele vai se recarregar e vai querer voltar para o tempo. E sempre para um lugar onde ele possa exercer ali aquela luz que ele se carregou. Aí, como é Paulo Del Côte, a gente pode dar uns exemplos, tipo, Mahatma Gandhi. Ele mesmo fala. Tem até uma palestra lá dele, uma aula, que eu perguntei para ele o que seria o extraterrestre. Ele falou, Mahatma Gandhi é um exemplo extraterrestre. Por que ele fala isso? Se o ser que está nesse nível, ele não quer ficar num lugar uno, travado ali. Ele quer trabalhar no tempo, em alguma coisa que ele possa exercer ali aquela luz que ele tem. Ou seja, então o real prazer não é o uno. Se os deuses não estão no uno, não é o uno. O real prazer é fazer o mecanismo acontecer, funcionar. Ou seja, é clarear o escuro, né? Exatamente. E eles não conseguem entender esse uno por isso. Isso é equilíbrio, isso é justiça, isso é sete leis herméticas. É o equilíbrio. Sempre dois. Você vai lá nas sete leis, eu estava vendo ali, não tem diferença. Vibração. Vibração é ciclo. Então ciclo já é referencial, lá e cá. A dualidade, enfim. Pega as sete lá, você vai ver. Macho e fêmea. É sempre a dualidade. Sempre, sempre. Não existe nada que não seja dual. Porque se deixa de ser dual, se você não incluir três pontos, é nada. Só é por isso que Deus, Trindade, como eles também não ensinam e não entendem esse ponto. E por que incluir três pontos? Porque ele tem que entender esse também. E se você for pegar, tipo, você entrar dentro da base, você vai ver quem tem três pontos pra raciocinar. Sempre três pontos. Em qualquer lugar. E na existência. Porque sempre o ponto observador seria o terceiro ponto, né? Mas aí, ao mesmo tempo, ele é o ponto do meio, né? Porque, tipo, igual você tem, ó, precisa desses três conversando entre si, se mantendo vivo pra que a consciência possa raciocinar. Comece. Porque seria tipo aqui, ó, agora, ó. É o observador que percebe o tempo. E pra ele perceber o tempo, ele tem que incluir os três tempos. Que é passado, presente e futuro. O passado é aquilo, ele lembrando do percurso que ele fez. O futuro, ele raciocinando pra onde ele tá indo. E o presente, que é aquele que raciocina, que observa. Então, sem esses três tempos, você não tem existência. Não tem nem. Porque você não se move. Pra você ir pra frente, você já inclui pra trás. E o centro de onde você se move. Pra você ir pra cima, pra baixo, e etc. Por isso que a gente explica que somos, tipo, o corpo de metatron ambulante. Um hexagrama ambulante. E é. Porque você, ó, você é o centro, que é a tônica, o set. A consciência em criação. A gente já se procurou isso em vários lugares, né? É só estudar ali, é, com o metatron, né? A juventude sagrada, a gente explica. Mas você sendo o set, consciência em criação, porque você é o centro, né? Aí você tem, ó, cima e baixo, né? Um, dois, esquerda e direita, três, quatro, frente e trás, cinco, seis. E você, o set no centro. Então você tem todos os ângulos de observação, né? E os 360 graus. Isso é existência. É você comungando com essa estrutura da luz. E dá os dois tetraedros, né? Sim. É, exatamente. É a mercaba que eles falam. Por isso que você viajar com a mercaba. É o corpo, né? Eles, é, tem também a galera que acredita. Acredita por quê? Que a estrela de Davi era, né? A boneca que era... Mas é, ué. É, mas então. É, mas que era só um... Um... Até o Pavo, ele chama de um aplicativo. Ele chama de aplicativo, como se fosse um aplicativo que você pudesse tirar a energia dele. De certa forma, é uma tecnologia. Só que eles colocam isso fora. Eles não conseguem entender que essa tecnologia ali é isso aqui, é tudo que existe. Eles podem assimilar, mas simular. Tudo que troca informação, você troca informação com a planta, você troca informação com o reino vegetal, que são as plantas, com o reino mineral, com o reino animal, quando você bebe a água mineral, você tá trocando informação com os minerais, soro, soro de coisa, vacina, é tudo reino mineral. E basicamente, né? E o reino vegetal, o reino animal, você troca o tempo todo. Então, você tá... É como se fosse... É, cubo de metatrons unidos, assim, infinitas, ângulos diferentes ali, né? Posicionados em infinitos, ângulos diferentes, interagindo com outro grupo de cubo de metatrons também, entendeu? Não tem nada que não seja isso. Aí, entra no 7 barra 12, o pessoal buga. Por que tem que ter 7 barra 12? Não dá 8 barra 14. É porque, como a gente disse, pra percepção existir, ela precisa de uma dualidade. Então, a dualidade em si. Por isso que aquele trechinho do livro do Bob, que começa a teia, né? Ali, ele explica esses momentos. Você fala, se imagine como tudo. Se você é tudo, você não pode ter nada ao seu redor. Nada, nada, nada. Você é o tudo e o nada ao mesmo tempo. Aí, beleza. Aí, começa. Só que você não tem pensamento. Se tem pensamento, já não é aquilo, mano. Se tem pensamento, o pensamento já fez companhia. O pensamento já é o 2. Entendeu? E o 3 é o que tá vendo. O pensamento e a agonia, em contraposto. Posso escolher o pensamento. Um ponto, outro ponto, o terceiro ponto, o triângulo. Aí, desses 3, é que a gente fala. Desses 3, aí entra lá a forma, que é o 4, que é aquela sensação de alívio ou propósito que já tá saindo do movimento ali. Esses são os momentos eternos, galera. É alfa, beta, né? Celta e delta e vai indo, fazendo a conta. De alfa a ômega. E os caras, tipo, pensam, esses caras devem... Não é, porque é obrigatoriamente... A existência faz isso acontecer. Na Bíblia tá, Jesus falou só alfa e ômega. O princípio e o fim. Aí eles falam, nossa, que bonitinho, mas não entende. Aí eles expliquem o que é alfa e ômega. Não perguntaram sobre isso, é porque é o Cristo, né? Não, Jesus nasceu. O Jesus nasceu, mas ele é desde sempre, entende? Porque a frequência... Jesus foi uma das pessoas dessa consciência. Mas aí, quando a gente fala assim, tem gente que pensa que... Aí vocês não estão agradecendo Jesus como... como o Filho de Deus, mas ele é. Claro, sim. É o verbo. É porque as pessoas não sabem separar o homem, carne, entende? Da consciência. A consciência tá no homem, carne, representado por ele. E por isso que a gente fala também em vários outros arquéticos luciferianos, né? Fala alguns aí. Vai saber mais... Buda, Alexandre o Grande. Então... Aí tem alguns que não dá pra comentar. Exatamente. Mas é porque o povo não tem essa frequência. Eles não entendem, porque eles estão apegados à historinha, né? À metáfora, à mitologia. E se coloquem mais dentro da... É sempre o mesmo problema. Tem que ler o processo. E não a coisa em si. Pra entender o verbo, a gente explicou várias vezes. Que é só o transbordar da consciência. Através de erro e acerto, né? Buscando, se procurando e se encontrando. Vai pra essa consciência. Olha só como é que você está sempre vivendo em referência a ações e trauma, dor e alívio. Olha só. É isso que o Bob fala. O princípio inerente a qualquer coisa que exista é a dor e o alívio. Que gera o movimento. Vê se não é esse movimento. Você faz algo que dá errado, que é ruim, que dói. Opa, você vai pra cá. Se aqui dói, você vai pra cá. Se aqui dói, você vai pra cá. Você vai se mantendo no caminho do meio. O caminho do meio é o alívio. É a coerência. Aí você vai saindo, vai desviando. Aí você vai fazer alguma coisa por conta própria. Ah, não. Quero sair daqui. Aí você sai e dói. Como se fosse espinhos. Ou se mantém na coerência. Essa é a vontade de Deus. É a coerência. Aí você tenta desviar por outro lado, também dói. Então, o que fez você se manter na coerência? De certa forma, foi a dor. Que já explicaria, basicamente, o início da consciência ali da criação do homem, na Bíblia, com os posicionamentos geovásticos. Aquela questão mais rigorosa de pai. Não faz isso, porque senão tu vai ficar num lugar muito ruim. Aí, o Hélio fala sobre karma. Você acaba pagando os karmas. Então, não faça besteira, que você vai se ferrar. É isso que ele quer dizer. E no Velho Testamento é a mesma coisa. Não faça besteira, que vocês vão se ferrar. Só que como naquele momento ali, já se tratando de evolução, a quantidade de pacote de informação, de experiência, eram menores, e não era o momento ainda, né, do ser humano saber o segredo da realidade, por assim dizer, era com leis que Deus conseguia manter o fluxo funcionando. Mas aí, você pode perguntar, mas que Deus é esse? É. É porque ele tem muita dificuldade, seja em qual área, mano. Você pode pegar até, você pega aí o aquele... Não vou se castar muito o nome, mas tem lá o Pio, tá ligado? Sim. Esse povo aí, eles vê, tipo, é sempre a mesma coisa. Não entende o processo. Aí, eles não conseguem entender que quando a gente chega no Reino Débico, entende o momento da morte e tudo mais, que tudo é um holograma, etc. Você tem, até que, como que por obrigação, fazer a manutenção do teatro, porque senão não tem existência. Então, eles não conseguem entender essa manutenção que já foi feita, já tá registrada, tá mostrando que, ainda que vós sois Deus, ainda que é possível você criar seu bel prazer, cada um tem o seu destino, tem o seu livre-arbítrio, né? Cada um tem, de fato, ninguém nega isso. Ninguém conseguiu criar fora daquilo que foi escrito. Por quê? Por causa dessa manutenção do teatro, entendeu? Deus conhecendo já o processo, faz a manutenção dele, né? Cria ali as leis, o monte de estamento, depois o novo, e assim por diante, né? Só que eles não conseguem entender. Os que chegam mais próximos de entender um pouquinho disso, eles vão falar, ah, mas é claro que, igual você estava falando, né? Tem que posicionar a lei. É assim. Ah, mas quem posiciona essas leis? É um Deus. Que Deus quer esse? Porque eles ficam vendo o mundo. Eu não entendo muito o processo. Se você vê de verdade, é um Deus que quer salvar o povo, o próprio povo. É um Deus bom, pô. Se você falar assim, não mata o teu próximo, porque senão tu vai pro inferno. Você prefere matar o próximo? Tipo assim, caraca, é meio óbvio, não é? Sabe o que não entende? As leis, elas são pra quem não tem a, vamos dizer assim, o senso, que o Bob falou até na live aqui, falta senso pras pessoas. O senso de justiça, por exemplo. E como você vai posicionar sem esse senso? Com leis. Não tem como não posicionar. Se não vier de dentro pra fora, vem pelo medo, porque aí é uma forma de controlar pra não sair em esquizofrenia. Porque se todo mundo com a vontade, imagina se fosse a ferro em fogo, né? Você sente, alguém te fez um mal, aí você vai, papum, aí fica nessa, nessa guerra. Você precisa de uma, de leis, é igual no trânsito, né? O trânsito lá da Índia é diferente daqui. Lá a gente tem meio que um senso já esperando. Ninguém vai ser egoísta de querer só andar sem parar. Vai ser o momento de você parar e esperar o outro passar. Agora é pouco da vez dele passar agora. Então acaba não tendo aqueles semáforos, né? E aqui não, aqui o pessoal é meio no ego, é papum, não, eu quero primeiro aquele alívio a todo instante. Aí tem que ter leis de trânsito pra separar, senão dá merda, senão todo mundo quer ir ao mesmo tempo no mesmo lugar, entendeu? Então, ação, não se caga em ser nenhuma perspectiva que são desenvolvidas pra administrar aquele povo, né? Só que a dificuldade deles entenderem isso, eu vejo, eu já vi já, mano, tipo, até o Redfield, essa galera aí comentando, é que eles acham, mano, que a gente ficou bitolado e virou religioso fanático, a gente já viu tudo mais. A gente já passou pra onde eles passaram, né? Eu também já falei de Bíblia e tudo mais, só que é sempre aquela mesma visão, que o mundo é infinito, né? Aí eles começam a estudar a questão dos Anunnaki, começam a entender que esses Anunnaki eram o antigo deus sanguinário, alguma coisa assim, que eles estravizar e não deixam o ser humano sair da Terra e que vencesse... você era só perguntar os Anunnaki, vai de onde? Eles não entendem o processo de ir e de um bíblia. É sempre isso, tem que dar seu primeiro ovo agarrinho. Eles não entendem, o processo, é até bom falar sobre isso, o Anunnaki, é um processo e não um ser que deita ao lugar, é um processo atemporal também de seres que vêm do céu. Entendem isso que eles não entendem. Anu, Anu não é um réptil, pode plasmar essa essência e não importa. O teatrinho não importa. Anu é o céu, é o pai, né? O que eles estão fazendo? O que eles vieram fazer? O que eles sempre fazem? Entendeu? Então, o que é Anunnaki? Seres que vêm do céu. Se eles não entenderam o processo, não entenderam onde eles... Por exemplo, eles pensam que são esse terrestre, mas não são. São desse mesmo tempo aqui, são da Terra, para assim dizer. São do processo coerente, são dos reinos eternos, são dos minerais, são dos vegetais, são dos animais. Isso nunca muda. Você pode observar que seja Anunnaki, seja reptiliano, sempre vai ter dois olhos, vai ter boca, vai ter nariz, vai ter interpretação, vai ter respiração, vai ter diálogo de alguma forma, vai ter movimento. Principalmente da Bíblia, igual. A gente fala em mitologia, mas não é mitologia, né? Mas tudo que está ali na Bíblia, por exemplo, no antivistamento ou nas mitologias, é sempre esse processo de seres que estão acima na consciência, administrando aquele teatro para que ele aconteça. Aí as pessoas começam a dar forma. É por isso que muito, no princípio, as pessoas falam, ah, milagres, são anjos, não sei o quê. Aí outros começam a aprofundar, estudar mais para cientistas. Eles acham que é mentira, eles acham que é mentira. e outros começam a falar, não, são extraterrestres, são nálias, são seres de outro lugar. Ah, o que você achava que era anjo era um extraterrestre, está explicado, ponto. Era um alien. Aí tudo satisfeito por ter, ah, nós descobrimos isso. Descobrimos que os anjos eram, sei lá, um cara que usava uma tecnologia para voar. Exatamente. Isso não implica em ser anjo. É isso também que é uma coisa que o Bob trouxe que me deu uma satisfação de saber. Porque o Velho Testamento também tinha essa brisa do Deus cimento e vingativo porque eu acreditava que era ele que dominava. Aí o Bob falou, imagino, não falou, mas fez entender no seguinte, que não importa qualquer que seja a atitude de alguém no espaço-tempo que caiba na tua consciência, ela está sendo gerida pela coerência eterna. E essa coerência eterna é Deus. Então não importa se for um Anunnaki que fizeram o que fizeram lá no Velho Testamento lá atrás, não vai ter livro que possa dizer que não seja permissão da coerência. Porque foi a coerência permitida. E essa coerência que é Deus, não é o Anunnaki, não é o representante azul. Essa parte aí, essa parte aí foi boa. É sempre a mesma problemática. As pessoas, de novo, elas não querem entender o processo, elas querem entender a coisa em si. Aí gera essa tonelha tudo, igual recentemente essa problemática que a humanidade está passando, como é que eu posso dizer? Essa doença. Sim. E eles não querem entender o processo consciencial. É. como e por que o que Deus quer com isso ser plasmado. Eles não vão só assim, o que Deus quer com isso, não. Quem fez, por que fez. Quer culpar alguém logo. A pessoa só vive assim. Vamos flutuar sobre isso e não pega o outro. Não, não pega. Entendeu? Essa briguinha dual sem entender o processo. E a última live, o Bob posiciona perfeitamente como isso... Muito bom. essa visão... Se você for o Daily Cloud e estiver assistindo, faça uma... Sei lá, de repente um exercício de observar o fluxo acontecendo atemporalmente. Porque se você começar a observar o fluxo acontecendo atemporalmente, você vai começar a ligar processo. Se isso acontecer, e se isso, e se, e se, esse monte de si, você vai montando... É, exatamente. Como as pessoas prevenem o eclipse. Prevenem, exatamente. Porque vai entendendo o processo. Vai entendendo o processo. Já sabe a direção que tem de cada astro. Se a direção tende a isso, ele pode prever onde ele vai parar. Porque esse ciclo, né, que ele faz ali, mostra pra ele uma frequência. Então cada astro tem a sua frequência, por assim dizer. Aí, por isso que sintoniza em emoções também, etc. Assim como as camadas do átomo. É a mesma coisa. As camadas do átomo são camadas de valência do elétron orbitar aquele centro. Mesma coisa porque são os parâmetros de referências, né? Sim. Por isso que o povo do Helicotro gosta bastante de Hermes, né? Para a palestra dele da Hermes Cinegisto. É por isso que Hermes falou que o que está acima é o que está abaixo. Porque o que está acima e o que está abaixo são só referências desses mesmos movimentos, né? Aí você tem... a ilusão ali de espaço e de tempo. Mas se você mergulha aqui, por exemplo, você vê que não tem esse espaço, né? O espaço e o tempo mudam. Você vai mergulhando. A distância das coisas que estão dentro você vai mudando também. Aí você vai vendo que tudo precisa ser estático, assim, ó. Na verdade, está em movimento, né? Sim. e é engraçado falar quânticamente sobre esse assunto se você fosse mergulhar no... Esse também é um exercício que eu acho que é interessante fazer de você tentar ir para o quântico de verdade, né? Você fazer o caminho. Tem aqueles vídeos que mostram do micro ao macro. Aquilo é legalzinho. Mas aquele já é um que já ajudaria, né? Você vê que é tudo questão de perspectiva. se você entrasse dentro de uma célula você já ia perder a perspectiva do que é corpo. Então, o corpo não ia fazer sentido nenhum. E ao mesmo tempo que você está tão longe do ponto átomo ali também que seja, trilhões de átomos que tem numa célula você também ia perder referência de átomo. Entende? Que é esse meio que dá a sensação de átomo e de espaço e de corpo que tem a sensação de referência. Você precisa de referência. Então, você só vai ver átomos ali se você chamar algo de corpo você precisa da base do discernimento que vem do círculo e da reta e os demais posicionamentos que a gente explicou várias vezes. Mas você não consegue observar nada da forma pra nada que não inclua círculo e reta. Tudo, né? Tudo. É o mínimo de qualquer coisa. É o mínimo cognitivo. Então, baseado no que o senhor está falando. A gente precisa dessa referência central pra você ter as medidas de tamanho, de distância e de corpo. Então, o que seria isso? Isso. Tipo, o Helio Foto fala, né? Se você mergulha em qualquer coisa você tem o vácuo quântico. O vácuo quântico seria essa onda, né? Que ela é infinita em potencial, em possibilidade. Tudo ali está dentro dela. Mas pra você conseguir interagir com esse tudo, se você ir pela ciência que ele mesmo divulga, você vai subindo nesse vácuo, né? Que ele vibraria numa frequência mais acelerada de todas. então ali você não tem forma nem movimento porque se a gente faz com o tempo não tem forma ou movimento não tem memória não tem nada. Se ela é mais acelerada ao mesmo tempo então ela está parada. Porque o acelerado e o parado incluem a mesma coisa. É relativo ao existente. Então, quando você sobe desse vácuo quântico pra você enxergar num que se chama de bós e de rígios, que é um campo de distorção pra uma pele que começa a surgir, é o que a gente sempre explica o cubo de metratom. Já é a Tórus também. O cubo de metratom, ele fica dentro da Tórus, né? emocional. Exatamente. Enquanto o metratom é a parte linear, lógica. Linear, exatamente. É o campo de cada perspectiva, né? Como se fosse assim, aqueles vários campos ali de cubo de metratom, ele forma um campo maior, que é a Tórus ali. Cada tetraedro, vamos dizer assim, ele tem o seu campo, né? Que é a sua órbita. E que gera na sombra a flor da vida, que seria a parte circular. abstrata ali, porque ele pode girar no próprio eixo, então ele vai cobrir todos os pontos possíveis que é a forma circular. É autossuficiente, né? Se você pegar um tetraedro e girar ele em todas as posições possíveis, ele vai virar algo circular. Tipo uma maçã. Exatamente, tipo uma maçã. E aí, esse corquinho é a Tórus. Tem os polos. É a base da luz. Representado por reto e círculo, que é a base da luz. Porque a luz, você tanto vê ela em raio, como ela expande pra todas as direções ao mesmo tempo. Basicamente, o Bob já explicou bastante isso, a gente já falou sobre sobre isso bastante vezes também. É só pra explicar que reto e círculo é a base cognitiva, mas não... Porque a gente já falou desse tipo de base, a gente já falou do triângulo, né? Do tetraedro. Então pode confundir a galera que não é a mesma coisa, mas é. A gente tá mostrando que é a mesma coisa. É o mesmo processo. Então, se fizer esse exercício, de você mergulhar nesse ponte pra ver que tudo depende de referência, e a referência só vem com o movimento, porque do movimento do nada que se separa do tudo, que nem o Bob fala, né? Ou do tudo que se separa do nada, não é verdade? Não tá no livro? Esse movimento do tudo que se separa do nada já gera referência. Tem eu e esse nada. Aí você fica fugindo desse nada. Esse ponto é o ponto Yavé. E esse nada é o ponto Espírito Santo, que é o quântico. Então, é Yavé tentando sair do nada, ele acaba caindo no tempo. E quem é ele no tempo? É o terceiro ponto, é a consciência, que é o Messias, que é Jesus Cristo, entendeu? que é o que estamos fazendo aqui, pra mostrar que o verbo tá aí. Esse ponto 3 tá aqui. E essa separação do tudo do nada, que é o ponto que o filho que mais vê, que é o que mais entende o pai, que é o que tá aqui pra fazer que o pai seja, tenha companhia, que o pai seja reconhecido como ele amado de novo, como ele deveria ter sido o tempo todo, esse processo requer entender que você se iluminar pra chegar ao ponto crístico ali, requer então segurar o peso do pai. Porque é aí que eu tô falando, que o pessoal pensa que você tá próximo do nada ou do tudo, que é a mesma coisa, é agradável. Mas aí você não tem referência, não tem feedback de nada. Imagina a sensação que é, não ter nenhum tipo de feedback. Imagina que todos os seus sensores se desligassem, tato, audição, paladar, visão. Você não conseguir sentir nem a própria respiração. Esse argumento que você falou aí é interessante, porque a maioria dos alunos do helicóptero, conscientemente ou não, eles acham que a iluminação é chegar aí. É, mas é a risca. É chegar aí, cara. Ele não sabe, mas isso é uma risca. Porque, olha lá, o Josimar tá falando de perspectivo, ou seja, de resposta, de feedback, de alívio. Tipo, quando for no ódio, eu dei um murro em alguém, porque eu fiquei com raiva e quero que ele senta dor, então ele tomou uma borrada e eu senti uma dor também. Pronto, equilibrou. Agora, vamos lá. Você quer ser quântico. Você cria tudo, tudo, tudo. Então, você vai ali para aquele quântico, para aquele uno, né? Vamos hipoteticamente dizendo. Você vai para aquele uno, você tá no uno, e aí cria as possibilidades, você aprendeu com criar, você é um co-criador consciente e cria na mesma hora. Então, você cria tudo. Já que você cria tudo, você também é tudo. Então, peraí, o Josimar não está aqui, ele sou eu aqui agora, você tá só eu comigo. Eu e eu mesmo. Então, peraí, se estou eu e eu mesmo, tudo que eu estou querendo, por exemplo, tudo que eu quero eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Então, eu já quis tudo, eu já tenho tudo. Qual que seria esse próximo passo? Porque se você já... O que o Rogério falaria, agora eu quero não querer. É, agora eu quero não querer. Porque a única coisa que sobra para você, se você quer, quer, tem, quer, tem, quer, tem, você vai querer, querer, querer e não ter. Querer, querer e não ter. para poder ter uma graça. Você quer continuar querendo. É porque, tipo, aí que você vai entendendo que, tipo, qualquer coisa que você deseje, almeje, você quer porque você quer uma resposta, uma troca de relações. Então, você vai entender que, beleza, somos deuses, mas cada um criando as suas infinitas possibilidades, cada um vai ficar sozinho. Isso vai ser o mínimo. Para as pessoas entenderem que, para que exista a existência mesmo, comunhão de existência, se tudo é a mesma coisa, se tudo é cognitivo, tudo é infinito, então o que é real? De novo, o real é onde a gente vai resolver se reunir para trocar nossas relações. Para ninguém estar nesse uno mais. Nesse uno mais, porque o uno, isso aí que é a questão. Parece que eles acham que a gente tem que descobrir que tudo é um. Isso é o mais óbvio que existe. A questão é como esse um ser vários. Aí, esse é o processo, monoteísmo e politeísmo. A luz, né, que para elas se perceber, para elas, para elas ter feedback e dar feedback, a luz inclui as cores. É a mesma coisa, você manda a luz no prisma, ela tem sete cores. Ela faz essas cores e é feita por ela. Então, não tem como o amarelo, por exemplo, falar que ela é a luz. Se ela convencer as demais que a luz e as demais se tornarem amarelas, a luz se desfaz. Porque para a luz ser luz, ela precisa de todos os ângulos de observação. então, esse é o processo atemporal, né, de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? É a questão do feedback. Para a luz ser luz, de fato, para o sol estar acima, por isso que os antigos povos chamavam o sol de Deus, porque ele é Deus, ela é conclusão, ele é a prova de que a honra, a prova de que a certeza é a certeza, que nada está errado, porque a luz venceu, ela passou todos os percursos e brilhou. Então, a luz só brilha, a luz só há, o entendimento, o raciocínio só há, porque a luz de uma, ela se fez várias. Então, ela entende que para o ver ser verde, para ela existir e para tudo existir, tem que ter esse relacionamento, essa troca de perspectiva. Sim, para se referenciar. Sim, no mesmo jeito que o verde, a luz e é, ele é, mas ele não é completo, ele está completo nela. Mas para ele ser completo, ele precisa de todas as outras cores, que são as bases, duas cores base. E essas cores vão se mesclando, você vai tendo o teclado da luz. Isso aí você vê transbordando no macrocosmo também, em teatro. Você vai ver a Bíblia, ela tem 144 mil e tudo mais, eles não entendem essa conta. E essa era uma das coisas que me intrigava também, que é o 7 barra 12, que o 7, eu sempre fui apaixonado pelo número 7. E, tipo assim, é uma das coisas do percurso do Helicot, se você vier da religião, se você realmente, quando Helicot falar de Jesus Cristo, que ele fala sempre positivamente, e quiser realmente entender Jesus Cristo, você vai ter que ler o Novo Testamento, pelo menos, inteiro. E para você ler o Novo Testamento e entender, você vai ter que ler o velho, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que entender onde é que Jesus se encaixa nessa história, por que que Jesus vê. Então, você vai ter que entender o ponto que ele mais falou, e que é bíblico também. clareia como luz na escuridão, esse termo, de clarear como luz na escuridão. É o ponto de que chega no começo da live, que é a iluminação. A iluminação é realmente, então, ficar lá de boa, tranquilão? Não, é. Qualquer luz verde, onde a luz brilha? Tem muita gente que considera que o planeta Terra é o inferno. Muita gente fala, até o Eld, lá do Elkot, qual o ser iluminado, qual o ser ascensionado, que vocês gostam muito, que ficou lá, que não veio aqui. Não teve que vir aqui fazer alguma coisa. Então, não importa o Wankers, eles olham como se existissem as dimensões já a serem iluminados, eles não ficam no... Tem uma brisa que eu acredito, que é assim, na sorte, tá todo mundo aqui tentando buscar a iluminação, aí de repente, quando sai na iluminação, vem o extraterrestre, resgata ele, pronto, você vai ver no mundo dos iluminados, que é lindo e maravilhoso. O povo, gente, o povo tem tanta teoria. Aí, cara, um monte de amigo meu pra trás. Pô, esse lugar aqui é tão bom que eu tenho que avisar meus amigos que tem um lugar bom, que existe o reino dos céus, que existe um lugar bom pra se morar. Eu preciso ensinar eles de alguma forma, ajudar eles com os meus erros, de que existe um caminho pra ele seguir pra estar aqui. Entende? Esse é o trabalho da EDL. E a maior dificuldade que eu tenho a nossa trabalhar é sempre isso. É porque as pessoas acham que o iluminado quer uma coisa antes delas serem iluminadas. Aí você fala, eu vou querer isso quando eu for iluminado, eu vou querer isso. Aí quando você chegar lá, você quer outra coisa. Mas é a visão de mundo. Isso é muito, você pode ver. Por exemplo, o povo mais do espiritismo lá. Eles acreditam que eles vão pagando os karmas, vão evoluindo, evoluindo, aí uma hora ele se ilumina e não encarna mais. Mas eles precisam, o espírita, eles precisam encarnar pra eles poderem pagar sua vida. Beleza? É um tipo de visão. Já existe um outro contraponto de pessoas que se acham mais evoluídas do espírita, que falam, não, a reencarnação é uma ilusão. Na verdade, são outros seres de outro, são seres alienígenas que te pegam e colocam a memória na sua cabeça e te convencem a voltar aqui nem ser tudo furada, não existe karma. Então você vê, eles vão criando teorias e mais teorias em cima de coisas que é atrás. Sempre sem entender de qualquer tipo. sempre, sempre, sempre. Para ter alguém te fazendo, colocando alguma coisa na sua mente, já inclui essa questão toda. Então eles precisam entender que eles têm que soltar, de forma de falar assim, desapegar da forma, eles têm que desapegar da forma e entender o que é a forma. De fato. Depois que você entende o que é a forma, você para com a sabedoria que precisa sair desse planeta porque ele é bárbaro, ir para um outro, iluminar. É uma boa frase. Porque não existe o mundo sem nós observando. Daí tem uns que falam, ah, mas quem te garante que não existe um ser que veio um milhão de anos antes da gente que também observa? Aí a pessoa já não entendeu porque se um milhão de anos antes ou um milhão de anos depois já depende de você que você está observando. Já é um teatro que você aceitou para você analisar. E a coerência, a única que existe que começa do... Aí o pessoal pensa que a gente começa do sete, do doze. Não é, a gente começa do zero. Só que o zero sendo do zero não é zero. Ele só é zero em relação a alguma coisa. É isso que o pessoal... Que o zero já inclui no tempo e espaço. Já tem algo como perspectiva para ele. Já tem o existente. Para você falar que o nada existe, você tem o existente em referência, em contraste. Tem o existente, então conclui-se que tem o inexistente. Então, esse inexistente ele já existe. Só existe porque existe. É, só existe porque existe o existir. O inexistente ele não é por si só. Por exemplo, ele já está podendo falar de inexistência porque nós existimos. Exatamente. Então, a inexistência é só uma referência do que existe. Exatamente. Como seria se não existisse? Então, você tem do... Né? Sim. Começa a conta. Começa a conta dali, do zero. Quando a gente fala de sete barra doze. Então, não importa se é um milhão de anos para frente ou um milhão de anos para trás e o incluir sete barra doze ângulos de perspectiva. Como isso se plasma no teatro, o caminho que ele vai seguir é esse. Senão, o cara não vejo nada de novo. É como se você fizesse sei lá, uma geometria e ela ficasse um tantinho aberta, sabe? Toda vez que alguém tentasse escapar ela saia no nada e ia ter que voltar obrigatoriamente. É ético isso. Ele deveria poder dissolver a forma. Ah, então. Vamos supor, eu estou aqui. É, entre em ter ódio e em discernimento. Vamos supor, eu estou aqui. Certo? Eu estou aqui. Aí, vem esse tal ser que a pessoa garante que é um ser de outro lugar. Ele vem e aparece na minha frente. Pô, isso aí é eu discernindo a cognição. Deixa eu dissolver a forma. Não tem ser. Não tem ser. Tem vibrações. Tem os momentos eternos. O que eu estou sentindo ali? Se eu for da forma, vai depender da minha referência, do momento no tempo e espaço, do que eu sei, do que eu conheço. mas não há ser. Há aquele que observa um embaralho de frequências. Você só observa formas e interpreta formas e reconhece as formas ou tudo que você vê por causa do eco que já está persistente nas tuas entranhas. É a tua estrutura em feedback direto com a realidade, com os reinos abaixo, os reinos pulando de órbita ali e observando o reino abaixo. É essa interação que faz algo ter forma, porque senão nada tem. Se você pegar um objeto hoje e levar lá para trás, que nem eu brinco, quando você vai viajar no tempo com o celular, o celular virou tijolo, porque ninguém sabe como manusear. Ninguém vai passar o dedo na tela. Se passar, a gente vai tomar susto, sei lá, alguma coisa. Não vai caber na realidadezinha dela ali. Então virou tijolo. Entende? Não é celular, é tijolo. É um pedacinho de tijolo preto, sei lá. Entende? Não vou saber nem ligar. Entende? Não faz sentido. Não faz sentido. É sempre isso, galera. Você tem que desfazer a forma, onde você vai entender a gente. Porque não há. Qualquer coisa que você possa imaginar, discernir, tente imaginar algo. Por exemplo, imagina na sua cabeça, imagina um outro Leandro, né? Aí você fala, não, esse Leandro que eu estou imaginando, se eu entrar dentro dele, não vai ter movimento, não vai ter essas coisas, não. Ele não tem célula, ele é aquilo ali. Mas tá vendo? Você precisa das mesmas formas, dos mesmos traços. Mas ainda assim, ele vai ter as cores, ele vai estar referenciado nas mesmas, 7 e 12 cores. Você sempre vai depender da realidade para você conseguir plasmar algo. Então, aí entra o Interorgon. Porque você quer ver o que é o Uno? Quer ir para o Uno rapidão? Entendeu? Aí é o Interorgon. Aí você, agora eu entendi o que é o Uno. O Uno não é aquilo que eu imaginava. Se você acha que está sentindo prazer, tem você e o prazer, então já tem algo. Já é dual. Já é dual. Ainda não é o Uno. Não é o Uno. Não é o Uno. Vai no Uno. Vai no Uno. Vocês estão presos na matéria, vocês estão presos na dualidade. Por isso que eu acho que o Helipopter é louco isso. Sem, talvez sem intenção, ele está jogando a isca. Vem para o Uno. Vem para o Uno. Vocês vão ver o que é. Vem, vem que vocês vão ver. Não, mas acaba sendo. É tipo isso, acaba sendo. Porque ele vai dando essa ferramenta para a pessoa e pulando de degrau para ela ver o... Aí, quando chegar ao ponto da humildade de morrer para o que você conhece e renascer naquilo que é eterno de verdade, que você entender esse processo, aí você vai valorizar o Uno de verdade. Aí você não vai querer estar nele. Você vai querer protegê-lo. Fazer a companhia para ele. Por que eles não entendem a gente? Porque, tipo, eles estão iludidos, né? Sim. A gente já entendeu esse esquema, mas só que o que acontece? Esse povo carente, iludido, eles querem em casa acabar em apartamento. Não adianta, mano. Ou poder social... É, tem que ficar no terceiro e quarto degrau ali, né? Isso. Então eles vão querer ficar buscando isso, buscando isso, buscando isso, até entender o que é isso que eles buscam, entende? E a gente já entendeu. Eles não conseguem entender que eles estão cheios de referências que foi dado para um sistema já corrompido que conhece toda a problemática do humano, o próprio Helio Couto fala que conhece mais o ser humano que o próprio ser humano. Então ele não consegue entender que isso que ele busca é gerado por essas perspectivas que foram oferecidas, foram dadas. E não é você. Se você é o total da coisa, é o ambiente ao redor. É justamente por isso que eles ficam meio putos com nós, porque eles falam assim, por que os caras estão pegando o pé do Helio Couto? Por que os caras estão achando muito o Helio Couto? Por que os caras estão contra o Helio Couto? Sendo que ele está fazendo a gente ter casa com apartamento, que ele está dando o melhor para a gente? Vou ser sincero, toda vez que você vai ser pessoa diferente. Mas seria interessante deixar sempre claro que toda vez que nós estamos falando do Helio Couto, nós estamos fazendo a ressonância harmônica ser real. É. A gente está cumprindo o que a gente pediu. Eu pedi algo lá na ressonância harmônica. Eu estou fazendo o meu trabalho agora. Eles implicam porque de fato eles pensam assim, quando os caras estão contra, tentam juntar, quando os caras estão contra alguém que só querem nos dar a nossa casa com apartamento que a gente nunca tinha. Dá para fazer o seguinte também, peça na ressonância harmônica lá, quero uma consciência mais elevada que a do Helio Couto. Peça lá. Aí de repente você vai enxergar por cima dele, será que ele limitou a ressonância harmônica para não alcançar o nível dele? Porque então ele é o cara. Entende? Aí ele vai estar se dizendo que ele é Deus. Entende? Ele está acima de qualquer perspectiva. Se você pensar, eu quero ver exatamente como o Helio Couto vê. Pede a Helio Couto. Uma coisa interessante, o que é o verbo? O que é o ponto iniciante? É o transbordar da consciência coletiva. O que seria isso mais ou menos na prática? É aquele que responde mais respostas que todo mundo. É aquele que tem mais respostas a aparecer para todo mundo daquela Toros do que perguntas. Então, o que acontece? Se você considera o Helio Couto o topo da consciência, o cara que responde tudo e ninguém responde acima dele, então eles estão considerando o Helio Couto como o verbo. Como o verbo. Entendeu? Eu não considero. Exatamente. Então, mas aí o que eles não entendem? Tem pessoas, hoje em dia mais pessoas ainda, mas tem uma pessoa que abocanha tudo com o Helio Couto e ensina, sabe mais. Ele vê de todos os anos. Sabe o que ele sabe e sabe mais ainda. E a gente que estudou bastante Helio Couto e aprendeu desse aprendizado também consegue ver acima. Isso aí que buga eles um pouco. Porque ele sabe o que a gente fala com condição. Será que o Helio Couto deixa uma brecha para um caminho do lado para o pessoal ir passando? Vem, vem até mim. Agora passa por aqui. Continua subindo. Eu tenho que ficar nesse ponto aqui. De repente, às vezes eu sinto que ele entendeu. De repente, quando ele entender, ele vai ver que tem e caraca, passou uma galera aqui. Ele vai falar, caraca, então ele vai sentir que ele está sendo útil para Deus, para o todo. Continuando naquela posição ali de fazer essa ponte para quem já está no fluxo que já está fazendo a coisa acontecer. Entende? Porque ele é esse ponto. Ele é a ponte, de fato. Ele vai trazendo a galera e a galera que entende o que ele fala que está muito correto, mas ainda tem algo a acrescentar. Esse algo a acrescentar a gente encontrou aqui e a gente está passando adiante agora. E ainda, quem me deram se eu tivesse na minha época alguém para fazer isso? Eu falo isso para Adri. A Adri comentou aqui, eles olham como se a não-dualidade fosse possível. É exatamente isso. Por que eles acham que a não-dualidade é possível? Porque eles não entendem que para todas as coisas, para tudo, é impossível não haver dualidade. Só para ele falar assim, eu estou no Uno. Então tem aquilo que é o dual. Entendendo? Não há como fugir da dualidade. Isso que eles não entendem. E eles falam como se houvesse... É, faz o treinamento de Uno. Se tentar com todos os seus sensores, toda a sua percepção de realidade, nada, nenhuma sensação existisse. Que o Uno é isso. Não pode ter sensação separada uma da outra, tem que ser todos ao mesmo tempo. não existe. bugaria se você sentir razão de nada, que é tudo e é nada, que não dá. É a mesma coisa, não é tudo fora do nada. Se tem tudo fora do nada, opa, já tem a livre, já tem a consciência vendo tudo e o nada. Alguns costumam falar assim, não, vocês falam isso aí, mas isso é o mundo da matéria, é o mundo tridimensional. E eles não entendem, de novo, mais uma vez. Mano, não importa se você vai para o lugar mais evoluído que existe, players, sei lá para onde, Artúrio, um planeta de cristal, porque é muito sonho isso, né? É tridimensional. Se for para um lugar que não seja tridimensional, então não pode incluir a luz, não pode incluir o som, não pode incluir a forma, porque tudo isso depende do tridimensional. não, só para avisar. Se eles imaginarem, tanto esse lugar evoluído, esse lugar evoluído, esse cílio, sei lá onde que eles querem ir, ou mesmo um umbral, etc e tal, é o mesmo tabuleiro, os mesmos sete barradores momentos eternos, é a mesma estrutura que possibilita eles terem essa experiência no tempo, entende? Porque qualquer experiência no tempo vai incluir o tridimensional, resumir as três missões de percepção. O que todo mundo quer, eu até fiz um TikTok lá, um videozinho com a cara de ET falando exatamente isso. O que as pessoas querem não é ir para uma outra dimensão, não é nada disso. E não é ir para o céu, não é ir para o inferno, não é para ir para outro lugar. O que as pessoas querem é justiça, elas querem justiça. De alguma forma, elas se sentem injustiçadas porque tem um perigo na frente delas, elas queriam ser livres para fazer o que quiser, basicamente. Elas querem criar sozinhas. Então, tudo o que elas querem é um lugar onde elas possam criar. Onde elas possam se sentir seguras. Onde elas possam se sentir valorizadas. Onde elas façam sentido delas caberem. As pessoas que estão nessa busca, que se sentem nisso que eu estou falando, de que, cara, eu só queria um lugar para viver em paz, feliz. Aquela música do Racionais, né? Ah, eu quero ouvir. Não, do Racionais. É uma seringueira na varanda desvincando pipa, cercada de criança. Só isso que eu quero. Pô, 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 a peça de boa aqui essa música resume isso, cara. Tudo que todo mundo quer é ser feliz, cara. É ter feedback, é falar, caraca, finalmente, o que eu faço tem valor. Finalmente, o que eu acredito faz sentido. Sabe? As pessoas querem esse colo. Aí elas vão falar que vai ter a transição planetária, que alguém vai te tirar desse mundo e vai te levar para esse que eu estou falando. Que é onde você pode viver à vontade. E esse colo também vai te falar... Por exemplo, esse o nosso amor acaba sendo esse colo. Porque tudo que elas querem é livre, né? Aí elas querem casa e carro e apartamento. Porque elas acreditam que é a mesma referência. Finalmente consegui esse caminho, né? Tá atacando o colo... Tá tirando o colo delas? É, não. É tipo isso, entendeu? É o que você pensa. Não, mas é o que acontece. A gente já está falando assim. Tem os degraus de margem. Tem de uma... É assim que o helicóptero criou o safe que é servir. Que é unificação com toda. E servir ao mesmo tempo. Que é as duas coisas uma coisa só. Por que você vai perder tempo no meio do caminho? Ah, eu... Porque tu acha que o prazer real está no terceiro e quarto degrau ali. Basicamente no terceiro, né? Que é o poder. Então aquela sensação de ser... Sei lá, de alguma forma... Como você vai sentir poder também? Você só vai sentir poder em relação a quem não tem poder. De alguma forma você está querendo contrastar a sua realidade, o seu teatrinho com o teatrinho de alguém que tenha menos. para que você se sinta tendo mais. Isso é poder. Né? Aí... Isso te satisfaz? Isso resolveria a tua vida? Entende? Aí entra aquele coisa... Aquela coisa... Aquele exemplo que eu dei lá na live que a gente fez a primeira com o Bob. Foi... Inclui ter alguém para ver? Ter alguém para assistir seu sucesso? Você quer que alguém assista seu sucesso? Então você... Você não está basicamente agindo por vontade sua. Você está agindo por um trauma seu, do ego. E nem ser no mundo que ele disse que era. E nem ser no mundo, exatamente. Então por que ele quer aparecer no outro dia? Então... Se você... Se os seus desejos, suas vontades para chegar no helicóptero e ficar ali, a prosperidade e tudo mais, inclui alguém para assistir, já tem um ego ali. Você já está vivendo um trauma e você... Opa, peraí. Eu quero isso na verdade... E já está aceitando que a gente tem que concordar que precisamos organizar um lugar onde essa perspectiva, né? Exatamente. Porque senão vai ficar essa bagunça assim. Vai ficar essa bagunça que todo mundo queria... Outra pessoa precisa entender. Precisa ter o outro, o outro e o outro. Primeiro que essa vontade não é sua, porque essa vontade é de um trauma seu, de um momento seu, de uma experiência, porque, como a gente sempre fala, você não controla a vontade de piscar, você não controla a vontade de ter sede. É parte do processo. Você vai falar, a gente é escravo da água, é escravo da sede. Você não sente prazer em beber uma água quando você está cansado? O prazer vem da necessidade, de suprir a necessidade, equilibrar o sistema. Esse é o prazer. Por isso que o sexto degrau é o de maior prazer. Você está equilibrando o sistema de novo. Você está posicionando ali, ajudando o Messias, ajudando em um corpo já, cada vez vai aumentando, ajudando todo o sistema a entrar em equilíbrio. Entendeu? Aí todo o sistema sente esse alívio, sente esse prazer. Esse é o grande reinado que eu vejo, está registrado aí. Exatamente. Aí tem alguns coisas, por exemplo, quando faz a trânsita. Ah, se era um grande reinado, um reino da luz, por que não deu certo? Acabou, né? Por que acabou? Gente, o certo já inclui o não dar certo. Exato. Se existisse alguma coisa que é por isso que não para, o homem não para. O pessoal faz e se desfaz, asiatório, tem que fazer, tem que ter respiração. Porque o alívio, igual o que a gente está explicando no tempinho queiro, o Josemar está falando bastante disso. A sensação de alívio é perspectiva, é pitipé. É perspectiva. É a mesma coisa do, você está sentindo frio, muito frio, a sua tendência é querer o quente para esquentar. Aí você vai para o quente e começa a sentir muito calor, calor, você quer mais um frio para esfriar. E os dois, no extremo, queima, né? O gelado. O gelado, você fica a mão neira e vai te queimar também. Então, toda referência, toda perspectiva, a pessoa tem que conhecer o processo, o movimento, entender a estrutura da luz e entender que os momentos eternos que sempre existirão e a gente passa por eles, né? E eles passam pela gente no tempo. Mas o que há de fato são os momentos. E isso resume tudo. Porque não importa o que você busque, a evolução infinita, sempre você vai ter que, você vai precisar entender que esse infinito, uma hora, ele vai perder o sentido se ele não tiver perspectiva. E o perspectiva já é o começo, o fim. Então, o infinito é uma relação sua no espaço-tempo. Não tem o infinito por si só. Então, você vai entender que sempre vai incluir um resumo de tudo que há para que tudo que há haja, exista. Então, o que seria esse resumo? O que resume toda essa grandeza, esse infinito? São 7 barra 12 momentos eternos. Entende? Porque todas as cores que você pode criar, observar, se resume em 7 barra 12. Todas as notas que você possa desenvolver, tocar, cantar as músicas, se resume em 7. São 7 notas. Com seus intervalos, que são as bemóis ou sustenido, você tem 12. Com essas 12 notas, você pode fazer qualquer música, desde um funk até a nona sinfonia de Beethoven. Esse é o resumo da estrutura da luz. Assim também é o infinito. Você olha abaixo, você tem os átomos, as mesmas 7 barra 12 camadas, o curso de metatron. Você olha para cima, você tem o mesmo processo girando em cima. Então, aí você fala, mas é infinito. O infinito é só redobra desse mesmo processo, desse mesmo resumo. Tudo é isso. Tudo é isso. A síntese se resume em nós. A síntese da referência de micro e macro. Então, não importa se tem mais. O que essa síntese resume? Ela resume os astros acima, que são os 12 aqui, e o átomo abaixo. É isso que ela tem discernimento de existência consistente. Fora disso, já foge da perspectiva dela. Então, você tem que se basear sempre na síntese que somos nós. Somos nós que estamos observando a olho nu e que registraram, as civilizações registraram ao longo do tempo, são esses astros. Os outros que descobriram não cabem na nossa cognição sem tecnologia. Que a tecnologia é um momento de passagem. Fazer conta, cabe. Passagem no tempo. O que é uma galáxia, então? Uma outra galáxia. É a mesma coisa se você pegar o olhar e você vê isso do clube atômico. Aí começa a fazer as moléculas. Aí começa a fazer as células. Outras células. É o mesmo processo. Tanto que parece. Você vê que a simetria, a sequência de Bonatti, que acho que é uma das maiores coisas que revela Deus em todos os lugares, você tem na galáxia, que é a maior aglomeração de alguma coisa possível, e na menor, entendeu? Está desde o broto de uma semente, a gente tirou foto ali da margarida, já é aquele núcleo igual do girassol, tem a mesma sequência, a mesma proporção. Aí você fala, o que envolve tanto no micro, tanto no macro, que tem a mesma força, que tem a mesma... Aí é a consciência, é a forma de se organizar em movimento autossuficiente, em expansão, sem se atropelar e sem se perder. É a simetria. a geometria sagrada que todo mundo conhece por aí, mas não sabe o porquê dela. O que é a geometria? É esse infinito. Para a luz se percorrer, para você ver tudo, você vê, a luz precisa de um percurso, para não se desfazer. Esse percurso que é o cometa-tron, que ela faz ponto, reta, aí se ela anular o ponto, a reta, ela volta para si mesma, então ela tem que se fazer, fazendo um circuito sem se perder e sem eliminar o passo anterior, justamente por isso. Tem ponto. Com um ponto, você vai em direção reta, você tem dois pontos que ele observa. Já o três. É o passado, a reta, celta. Então você tem, ponto, reta, dois pontos. Então você tem, agora, ponto e reta. Aí você tem que ele observa. Então você tem, agora, ponto, reta e triângulo. Porque você tem o ponto que é o passo anterior, a reta que é o posterior, inclui o anterior. Então você tem dois pontos, que é isso, porque tem um terceiro ponto, que é a observação. e a observação. Então você tem ponto, reta e triângulo. Aí quando você faz a forma, você vai ter ponto, reta, triângulo e quadrado. O quadrado é dois triângulos cortados. E assim você vai fazendo a estrutura da luz, que é esse percurso que se resume em 7 barra 12 momentos que é esse curso do Metatron. Não importa qual seja o seu sensor que experimenta a realidade, ele vai experimentar sempre 7 barra 12 momentos. Sempre 7 barra 12. Então você vai entender também as emoções que são eternas. E um dos que a gente estava falando ontem lá, à noite, é do exemplo da sensação que é o som, a música. você tem 7 barra 12. Só que você usa sempre na escala que você começar repetindo tom, 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 semitom, tom, 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 semitom, né? Tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, é. Aí você repetiu esse processo, independente de onde você comece, é meio em meio em tom, mas se você repetir esse processo de tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, você sempre vai ter uma harmonia e a música vai ser agradável. Qualquer variação ou desafinação, qualquer pessoa no universo tem a intuição de, opa, tem alguma coisa errada aí. Isso já vem, é natural de cada um. Você sente que a música está desafinada, independente de você já ter estudado música ou não, você sente. É o exemplo que você deu, o Jusmar deu um exemplo interessante, por exemplo, criança, você ensina a música parabéns pra você afinadinho. Isso. Se você colocar num teclado, num piano em algum lugar, um playback pra você cantar a música parabéns pra você, mas colocar desafinado, por exemplo, colocar as notas fora de ordem, a escala fora de ordem, a criança não precisa entender nada de música, ela vai falar, tá errado. Tá errado, ela fala, Quem que explicou pra ela, quem que ensinou pra ela? Porque é inerente, é intrínseco, só ensinou a momentos eternos, são os retos. Ela se reconstatando no som, o som é ela, ela está se reconstatando, é o 7 barra 12, é vivo, tentando manter uma harmonia, uma sintonia, que incomoda. Então a mesma coisa que o 7 barra 12 na música é uma desafinação que incomoda, o 7 barra 12 nas sensações é uma, sei lá, um pecado, vamos dizer assim, um erro que dói também e te incomoda. Pô, errei aqui, é a consciência se moldando, então ela sempre vai tentar se manter nesse 7 barra 12, que é o processo que ela sabe que ela está no caminho certo, entende? Ela está na evolução, e isso inclui a dor, um pouco. Aí você posiciona, você, caraca, esse momento é vivo, ele precisa existir, mas como a gente faz ele existir de forma que não pese, é isso que a gente está fazendo. Vamos mandar um salve aqui para o Thaís que está assistindo a gente, Leonardo, acho que a gente vai poder ir encerrando, porque Samar que chegou, bateu o 5 no almoço, o José Ricardo também, acho que é isso aí, a gente desdobrou bastante. Falamos algumas coisas, a gente estava com vontade de falar algumas referências nos exercícios, quanto tempo que o Begulho chegar? Alguma Begulho? É que não dá, tem que ver uma teoria. Não dá, né? A gente vai encerrando por aqui, tem outras coisas que a gente faz aqui, almoçar também, e qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, a gente não conseguiu acompanhar tão bem assim os comentários, e se o áudio não ficou muito bom, eu vou fazer uma edição, e vou dar um grau nele para mandar para o meu canal, no YouTube. Aí eu não sei se vai colocar no seu também, mas... Não sei se é interessante, deixa eu ter um tempo, depois eu coloco lá. Então vai estar no meu canal, e quem já está no canal aí, porque eu estou fazendo a live no Facebook, eu sempre mando no meu canal, quem estiver aí no canal, na descrição aqui, vai estar o link da matéria no portal, e... talvez eu deixe algumas referências do YouTube e tal, mas é só pesquisar também na lupa, que vocês acham várias coisas aí para aprofundar. E... Acho que é isso, né? Quem tiver dúvida aí, se tiver algum... Alguém novo por aí, aluno do helicóptero, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, que a gente vai tentar esclarecer. Beleza, é isso aí, pessoal. Vão encerrando, vamos para nós. Tchau.